Nossa senhora, olha isso galera, o caminhão tá até empinado aqui ó Empinou a frente aqui em Mercado, se liga É, aqui tá né, igual lá Você tá louco rapaz, ainda por cima, ainda ó Ó o bichão vai empinadão galera, mas vambora E salve rapazes, estamos aqui para o episódio 63 da nossa semana Série Fazendeiros de Sucesso E como vocês podem ver aí, o nosso querido Americaninho voltou aí para a nossa fazenda E aí Americano, tranquilo? É, tranquilo E aí rapaz, a rapaziada tava com saudade do Americano aí galera Quem tava com saudade do Americano na série aí Pra quem sabe ele foi tudo aí onde a gente começou A gente começou junto aí né Americano na série aí E o Americano tava meio que sumido aí galera, mas ele tá de volta E galera, pra quem cumpriu o episódio 62 do Americano? É, só porque a gente tava feito uma colheita aqui, tá, do trigo Então galera, a gente finalizou a colheita aí, ó o Batman Ó, essa tá dando 200 por hora hein, você tá louco hein, mas vamos voltar aqui E aí galera, então pra quem conferiu o episódio 62 aí A gente tava fazendo a colheita aqui do trigo E galera, é o seguinte, a gente finalizou tá E o caminhão que vou entrar aqui, como vocês podem ver, já tá cheio Vou tá entendo ou não aqui, pra gente tá levando lá E já descarregamos a colheitadeiras aqui também O Americano, como não coube no caminhão, porque tava cheio né Americano? Aí ele foi lá e buscou o Márcio com a carreta nossa aí, pra quem não sabe Esse daqui é nosso, tá, esse reboque, esse trator E a colheitadeira da John Deerly, tá galera Essa CR é do trabalho aí, que a gente pegou, tá Então que é o Americano, vamos tá lá vendendo lá E entregar o contrato do vizinho aí Porque o vizinho esses dias tava maluco aí ligando pra mim Porque eu tava uns dias sem trabalhar aí Vamos lá então Vamos lá entregar lá Vamos lá vender os grãos agora, rapaziada E deixa eu ver aqui onde que é que vende Que eu esqueci galera Elevador de grãos americano Eu acho que, deixa eu ver por onde a gente que vai Eu acho que se a gente pegar reto aqui, a gente vai lá É É, se a gente pegar aqui, a gente vai lá Aí a gente pega aquela estradinha lá, sabe Eu tô vendo Deixa eu ver aqui É, dá pra ir por aqui galera Então vambora aí, vamos lá vender isso daí E galera, pra quem não sabe aí É, quando você pega um contrato assim, americano O que que acontece É, você É, pera, tem que descer aqui né Não, eu ir reto Ah, eu nem o sei Eu já não tô me perdido aqui, mas eu acho que é por aqui Mas galera É, pra quando você pega um serviço assim, tá É, pra quem não sabe aí Você, além de ganhar um pouco É, do serviço Você ganha também com um pouco da venda dos grãos Que vamos dizer assim que é uma porcentagem fora do serviço Né, americano Aham É, a gente vai ter que ir por aqui ó Peguei o caminho errado lá, americano Era por lá mesmo que tinha que descer ó Aquela corzinha né Eita rapaz, olha a subidinha que tem aqui galera Você tá doido Vamos ligar o piscar alerta aqui Porque o negócio tá feio Será que vai dar conta? Tá 13 por hora, americano Ai, ai, aqui tá 9 Nossa senhora Olha isso galera O caminhão tá até empinado aqui ó Empinou a frente aqui, americano Se liga É, aqui tá né Você tá louco rapaz Ainda por cima ainda ó Ó o bichão lá empinadão galera Mas vambora Aí rapazada O que acontece? Aí você ganha uma porcentagem aí Além do que você ganhou com a colheita tá Um pouco de grãos fica pra gente E conforme você vende lá Você ganha também com a venda dos grãos Né, americano E americano tá feio E americano ficou pra trás aí Tá pesado aqui rapaz também Não tá só pesado aí não 20 toneladas nós gostam Eu acho que é ali ó É logo ali na frente ali que a gente vai vender americano É aqui ó É aí? Tá pertinho É aqui ó É perto do terreno 8 aqui Vai precisar de um cabo de aço pra puxar aí Então é isso que eu ia falar pra você agora Rapaz eu tô achando que o Márcio não tá dando nem conta aí hein americano Tá cheio o reboque? Não, ele tá só com 20.926 Tá com 67% Aí complica pô Mas aí não tá nem cheio Já tá Então Aí não galera Deveria ter pegado o John Deere Sabia que o John Deere que a gente tem é mais forte que ele É mais forte né Sim E galera Teve uma coisa também que a gente tava falando aí É americano Eu não sei se você vai gostar da ideia aí Aqui ó Fala aí Ah mas eu tô querendo pegar um T7 pra fazenda mano T7 é um trator bom Sim é um tratorzinho bom mano É bem da hora ele é um pouquinho bem forte também É uma fazenda que tá do nosso tamanho aí Entendeu? Vai ser bem útil aí Vai vai Mas antes disso o americano Ah A gente vai ter que comprar a nossa outra coletadeira que vai ser uma da massa aí também Qual que é a 7 mil e alguma coisa lá É a... A... Da que tive É lá Ah que tive É mas não é a que tive é lá que usa pra... Pra estampo não tá galera Não é o Danone não galera Aí ó Já estamos com 202 mil ali galera Vamos ver o americano descarregando ali Ô americano só tem um negócio Aí então vai bater Vai bater em cima Não vai bater Quer ver? Não, 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 não Nossa senhora Eita pega O tratão de empinador mano Você tá doido Você tá maluco velho Tá Ô americano A gente tá com 225 mil Depois de ter vendido aí Beleza? Aham Agora eu vou tá pegando aqui ó O que que a gente vai tá fazendo galera Como a gente finalizou lá O caminhão agora que vai sumir Tá ligado? Porque eu vou entregar o contrato Que é 18k Ó Obteve Pronto Beleza? 241 mil a gente tá É Recebendo 16 mil de receita do contrato Menos 4 mil aí Porque a gente pressão e implementa lá CR e o caminhão Sabe? Mas galera É o seguinte A gente tá devendo americano 150 mil pro banco Ah O que que você acha De a gente liquidar essa dívida De uma vez por todas E Faz os contas 150 mil A gente vai ficar com quanto ainda na conta? De 240 Vai ficar uns cento e poucos mil Não vai? 140 mil 240 menos 150 Vai ficar cento e poucos mil né? É isso mesmo? É Vai sobrar uns 90 mil por aí Então Então vamos fazer o seguinte galera O que que a gente vai tá fazendo? Olha aqui A gente vai pagar tudo pro banco Vamos ficar devendo nada Vamos ficar devendo nada Exato momento agora A gente não tá devendo mais nada pro banco A gente tá pagando aqui tá? Olha lá Pode ver Ficou um zero Então galera Finalmente aí americano Terminamos de pagar o nosso banco Tá? A dívida com o banco tá ali Cuidado Chega agora de fazer Dívida aí Vamos só crescer com a fazenda E comprar maquinário E comprar maquinário novo E comprar terrenos aí Pra gente tá plantando Plantando várias coisas Milho E galera E só vamos rapaziada E o seguinte americano Vamos pegar Vamos descer lá pra sede agora Vamos Vou dar um tab aqui no John Deere Não Na colhedeira Porque essa colhedeira é nossa Ela tá aqui no terreno ainda Sim, sim E eu vou levar lá pra sede, tá? Ah, eu já vou então O que que acontece galera? Pra quem não sabe É Temos um terreno lá da sede Que a gente aumentou É E o terreno 17 americano Pra gente tá pegando e E Tá pulverizando a segunda estágio Tá ligado? Porque ele já foi passado o primeiro E temos que passar o segundo Então se você quiser Enquanto eu vou Levando a colhedeira pra ir Se quiser tá passando O fertilizante aí Pode pegar um dos tratores aí E passar, beleza? Beleza Eu vou tô levando o Márcio aqui agora Beleza Eu tô levando a John Deere aqui E vambora rapaziada E aí E aí Tchau, tchau E aí galera, acabamos de chegar aqui agora Vou estar guardando nossa John Deere ali Onde ela sempre fica Que é no galpão aqui Galpão, beleza Não é barracão mais não Galpão, tá certo Mas véi Não tá cabendo mais nada aqui galera Tem que dar uma organizada disso daqui mano Não cabe aqui não Vou enfiar ela de assim mesmo galera Por enquanto, depois a gente organiza aí Tem que fazer um negócio aí Organizando, oi Comprou uns paletes aí pra mim? Você não tem permissão não? Não tem não Pera aí que eu te dou a permissão também rapidão Vamos dar permissão pra ele aqui galera Aí pronto Você não vai fazer que nem o Marcus, pelo amor de Deus Nossa, eu comprei uns 30 Nossa véi, ele comprou 20 paletes mano Sem zoeira véi Comprou 20 mano Não é que eu vi rapaz Você tá doido mano Eu só faltei Ficar louco na cabeça com ele véi Ah imagina Tá maluco Mas aí galera Olha aqui Pra quem tá conferindo a série aí ó Esse aqui foi o terreno que a gente aumentou Ih rapaz Tem que sair na planta até onde eu devia aqui Mas tá bom Ó Tem que passar a segunda A segunda estádio aqui agora Que o americano foi lá pegar os Os Pegando Os coisas lá pra passar aqui Ih rapaz Ó Tá bonita a soja hein Acho que vai dar Um lucro bom essa soja aqui hein rapaz Tá bonita a folha dela Ó a verdinha Aí sim hein Tem que dar uma organizada nessa série aqui mano Na moral É Tem algum trator por aqui mano Pra me dar uma organizada nessa aqui É só o John Deere que tá aí né Tem tem o John Deere Galera vou fazer o seguinte Igual o americano não vem Vou dar uma organizadinha Meio que básica aqui nessa série Porque tá uma Tá uma zona isso daqui galera Cês não tem noção galera Pelo amor de Deus Vamos dar uma organizadinha nisso daqui Pra ficar uma coisinha mais bonita Ó Tem até grades Jogada por aqui Tem espalhador de calcário Tem tudo Olha a grade onde tá aqui galera Olha isso Vou fazer o seguinte Vou levar isso aqui ali pra baixo ali Que daí eu acho que fica melhor Aí eu vou levar ela aqui ó Deixar ela aqui embaixo Que que não vai estravar ninguém Por enquanto agora a gente Como a gente pagou o banco né americano É Ela tá livre Vai dar pra gente comprar os Os barracões aí de volta Aí dá pra gente tá comprando aí Pra tá Guardando os implementos Tudo bonitinho aí A gente organiza tudo bonitinho Que nem tava antes Tá galera Então Não se preocupe aí Não precisa ficar cobrando Organiza a sede Organiza a sede Que a gente vai em breve Vai fazer isso Eu sei que tá um pouco bagunçado Eu sei que tá um pouco bagunçado Mas faz parte Faz parte né americano Faz Pera aí que eu tenho que pegar um negócio aqui rapaz Olha isso Deu uma amassadinha ali Mas não dá nada não É de boa É É o que mesmo É o mim barbeiro É o mim barbeiro? Onde que você viu? Aqui ó É? Aham Caramba O americano tá prestando atenção em tudo Deixa eu ver se eu pego isso daqui E tiro daqui galera O americano já tá vindo como ali ó Se liga Aí sim hein americano Deixa eu ver como é que tá ficando o serviço aí Pão de qualidade Olha aí ó Aí o americano é funcionário de ouro aqui né galera O americano é funcionário de ouro aqui Vamos dar uma rezinha aqui Que se não vai dar ruim aqui E vamos amassar toda a plantação Aí ó Vamos levar ele aqui pra baixo aqui Eita pega Vamos devagar que o John Deere tá bruto rapaz Tá querendo Descer no barranco aqui véi Vamos deixar ele aqui ó Vamos tirar um pouco dali galera Vamos tirar esse arada aqui também Vamos dar uma organizadinha mais ou menos aqui Só pra não ficar tudo espalhado assim Porque tá horroroso isso daqui galera Sendo bem sincero pra vocês Vamos deixar esse arada aqui embaixo aqui Já pega o outro também A gente já põe aqui Ele fica bacana Aí ó Agora vamos lá pegar o outro lá Que tá ali jogado também Não sei o que tá fazendo ali Olha isso Tem coisa jogada pra todo lado aqui americano Olha isso Tem tão negócio de bulador de árvores ali Que é nosso Tá certo Falei tudo errado agora Parece que eu bebi então a cachaça Como se fala o... O Maurício lá Acho que o nome dele é Maurício Ele comentou num vídeo E disse que eu tava falando muito Tudo errado Diz que eu... Parece que eu tinha bebido uma cachaça Antes de gravar mano Não, mas é A coisa é complicada aqui galera Olha isso Olha a manobra que a gente tem que tá fazendo Pra poder tirar o implemento daqui Aí complica né Mas esse daqui vamos deixar junto com o outro lá E aí americano Ela tá na metade aí Ela tá na metade aí sim Aí show Mas galera Então é o seguinte Eu vou tá dando uma organizadinha aqui tá E vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí Então confere os episódios anteriores da série Pra você entender o que tá acontecendo aí E hoje finalmente aí Finalizamos aí O pagamento do banco Estamos livres agora hein americano de dívida Então Então é isso daí rapaziada Até o próximo vídeo Falou Fique com Deus Falou, valeu Até a próxima Fui Fique com Deus